VAMOS! E a contar vindo do céu E as saudades que eu já tinha Da minha alegre casinha Tão modesta quanto eu Meu Deus, como é bom curar Tu deste o primeiro andar E a contar vindo do céu E as saudades que eu já tinha Da minha alegre casinha Tão modesta quanto eu Meu Deus, como é bom curar Mudeste o primeiro andar E a contar vindo do céu E as saudades que eu já tinha É a minha alegre casinha Tão modesta quanto eu Meu Deus, como é bom curar Tu deste o primeiro andar E a contar vindo do céu Do céu As saudades que temos dele já são muitas Chegou a hora de voltar a casa À nossa casinha de papel Do céu As saudades que eu já tinha Da minha alegre casinha Tão modesta quanto eu Meu Deus, como é bom curar Modesto o primeiro andar E a contar vindo do céu Valeu! Tchau, tchau